Mas quem também vai trazer muita informação de outro ponto aqui de Aruanã é o Gabriel Almeida, ele tá no porto e vai contar pra gente como é que tá a movimentação dos turistas. Gabriel, meu querido, muito bom dia pra você. Eu sei que ainda tá cedo, né? Agora 6h48 da manhã, a turma que foi dormir tarde ainda tá ali naquela preguiça. Mas já tem gente se organizando aí pra ir pras praias, como é que tá por aí? Oi, Manu, bom dia pra você, bom dia a todo mundo que acompanha aqui o Goiás no Ar, esse programa especial direto da cidade de Aruanã. Eu confesso que quando nós descemos aqui pro porto principal, eu imaginei que não ia ter ninguém aqui, até porque tá bem cedo e até aqui próximo do rio fica um frio mais intenso. Você aí tá sentindo esse friozinho, aqui tá ainda mais intenso porque nós estamos bem próximos do rio. Mas quando eu cheguei aqui, o pessoal já tá tudo aqui, olha, quantidade de pessoas com malas, caixas de isopor, barracas, canoas, todo mundo se preparando pra poder, então, entrar no rio. Essa turma daqui, ó, veio de Goianésia, eu vou conversar com eles aqui, muito bom dia. Como é que é o nome da senhora? Bom dia, Valdelânia. Vald? Valdelânia. Valdelânia, você chegou de Goianésia hoje? Foi. Primeira vez que você veio ou não? Não, segunda vez já. O que você tá achando hoje dessa vista maravilhosa, desse espetáculo que é o Araguaia? Uai, tudo de melhor, né, que tem, né? E olha, eu tô vendo que vocês trouxeram muita coisa, vocês vão ficar quantos dias aqui? Três dias apenas. Só isso? Só isso. Mas vai dar pra aproveitar um pouquinho, né? Dá, né? Me conta um pouquinho, essa turma toda vai ficar acampado, onde? Como é que vocês se organizaram também pra poder trazer essa turma toda? A gente alugou um rancho na Praia do Cavalos 2 e vai ficar a turma toda lá. Tô vendo que tem menino, não vai faltar alegria. Tem criança, adulto, tudo. Vamos conversar aqui também, ó, tem mais gente aqui. Bom dia pra você, seu nome? Bom dia, Cauã. Cauã é a primeira vez que você vem ou não? Segunda vez. Segunda vez também. De Goianésia? Goianésia. Trouxe quem aí da família? Trouxe minha namorada, vem minha mãe, minhas irmãs, os amigos, madrinhas, todo mundo, né? E a festa tá garantida? Ah, garantida, certeza, né? A senhora também chega lá de Goianésia? Sim, é a primeira vez que eu tô vindo. E como é que foi chegar aqui e olhar essa imensidão de água, olhar esses pássaros, esse nascer do sol? Maravilhoso. Eu falo que isso aqui até incompara na praia que eu já fui, isso aqui é maravilhoso. Ainda mais eu que gosto de pescar, né? Então, assim, pra mim tá sendo a primeira vez e a paisagem aqui é maravilhosa. Eu garanto pra você que isso aqui não é nada. A hora que você entrar no barco aqui e chegar na praia, vai ficar melhor ainda? Vai sim, com certeza. Olha, me mostra aqui o que vocês estão trazendo, que eu tô vendo ali, tem muita coisa. Tem água, tem gelo, tem caixa de isopor, tem mala, tem tudo pra ficar arranchado lá. Tudo, tudo. Não vai faltar nada, tem tudo aqui. Me conta, como é que vocês fazem pra dividir? Porque tem que ter comida, tem que ter alimentação. Não, a gente teve uma administradora do grupo, né? Formou o grupo. São quantas pessoas? São 20, 21, né? 21 pessoas. E aí a gente, ela fez o cálculo e a gente repartiu tudinho, bonitinho. Ficou quanto pra cada pessoa ali? Dá pra ter uma conta assim? 161 pra cada pessoa. Vocês vão ficar quantos dias? Vamos ficar aqui até segunda-feira, né? Ficou bem barato. Ficou bem barato. Quando vem uma turma maior, né? Fica bem mais em conta. Deixa eu ver aqui, vamos aqui. Olha só, Manu, eles trazem tudo. Olha, tem água, tem também refrigerante. Olha aqui a quantidade de carne que tem. Olha aqui, tem carne, tem presunto, tudo pra que eles possam passar muito bem lá na praia. Eu tava aqui agora e eu quero chamar você que tá comigo aqui, porque tem uma senhorinha aqui muito animada e é a primeira vez que ela vem aqui pra Aruanã. E eu quero falar com a senhora. Muito bom dia, dona Cida. Como é que tá a animação pra entrar no Rio Araguaia? Bom demais. É a primeira vez, né? A primeira vez. Olha que belezura. Peraí, a senhora não tava de batom, não? Passou batom pra aparecer na TV? Sim. Ficar bonita? Eu quero mandar um alô pro meu filho Cristiano, lá em Goenésia, o Calil, dizer pra eles que aqui tá uma maravilha. Tô muito feliz. Quem veio com a senhora? Veio eu, meu genro, meus amigos, meus netinhos. Aqui é muito bom. E como é que foi quando a senhora chegou aqui, olhou aqui, olha, essa imensidão de água, os pássaros cantando, dançando, a gente vê ali do outro lado também a praia. Como é que foi chegar aqui e ver tudo isso? Ah, para quem tem depressão, ó, me ora rapidinho. O que que eu gosto? Alegria, passear, dançar, tudo pra mim é bom. Amei aqui. Agora, eu quero que a senhora mostre aí pra gente, o Maico vai mostrar aqui, como que é a organização disso tudo. Olha a quantidade de coisas que eles trazem, Manu. Tem motor ali da canoa, tem colete, tem mala, tem muita coisa aqui. O que que vocês trouxeram pra cá? Pra cá? Sim. Nós trouxemos colete, a prova d'água, tudo bem organizadinho, muito bem arrumado. Como é que faz pra dividir tudo isso? Faz um grupo ali, vocês se organizam antes? Sim. Cada um paga um pouco e aí faz a organização do dinheiro, tudo, e nós vem. Agora, Manu, ela tinha me dito que gosta de pescar. Aí ela falou o seguinte, eu já peguei um peixe, olha, desse tamanho. Eu falei, eu peguei um maior ainda, peguei um peixe gigante. É verdade ou não? Sim, mas aí eu te mostrei, eu da barca que é menor. Mas você acha que eu peguei um peixe do tamanho do barco? Não, tamanho do barco, não. Mas assim, quase o tamanho dele, pode ser. Quase do tamanho dele, do barco, pode ser. Eu quero mostrar aqui, porque tem até um frigobar. Vocês vão levar isso aqui lá pra praia? Sim. Como é que faz? Não, pode levar, mas só que esse aqui não é nosso. O que tem aí dentro? Ah, o que tem aí dentro? Não tem nada aqui não? Vamos ver aqui, vamos ver aqui se tem alguma coisa. Vocês trazem o que aqui dentro? Ah não, tá vazio. Isso aqui vai pra praia ou não? Vai pra praia? A gente trouxe as coisas e a gente vai colocar lá. O que vocês vão colocar lá dentro, além, claro, de carne, essas coisas? Cerveja, refrigerantes. Não vai faltar alegria nessa praia? Não, de jeito nenhum. Primeira vez que a senhora vem ou não? Segunda vez. Todo ano a gente vem. E agora não vai parar mais? Não, é uma maravilha. Ô Manu, eu já quero voltar com você, mas antes, a dona Cida me falou que ela gosta demais da conta de dançar forró. E aí, ela vai dançar forró comigo aqui agora, no Goiás Noir, com uma música que a senhora gosta demais. Qual é a música que a senhora mais gosta nessa vida? Pega o Guanabara e vem. Então vamos cantar nós dois, pega o Guanabara e vem e vamos dançar. Pega o Guanabara e vem para? Aruanã. Aruanã. Então vamos cantar e dançar e voltar com a Manu? Posso falar outra? Então vamos, pode falar. Aí, o meu genro trouxe um aparelho de energia solar para clarear lá o rancho. Então vai ficar bem organizado. Vai. Então vamos fazer o seguinte, cantar e dançar ao vivo na Record? Quem vai cantar? Eu e a senhora. Vamos lá? Um, dois, três e... Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Vem se juntar com o seu neném. Manu, eu volto com você aí. Essa é a animação aqui do pessoal que está indo agora para as praias do Rio Araguaia. Contigo. Sensacional, Gabriel. Aqui em Aruanã é tudo isso, né? Esse clima de festa, todo mundo se divertindo.